Fala torcedor e torcedora, o vídeo de hoje é para explicar três motivos do porquê que o Brasil não vai ganhar a próxima Copa de 2022, a Copa do Próximo Ano. Mas antes de trazer esses três motivos para você, eu gostaria primeiro de falar sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira com o Tite é verdade que tem números maravilhosos, o trabalho eu considero um bom trabalho do Tite à frente do Brasil, acho que é o melhor técnico brasileiro que a seleção pode ter no momento, são 58 jogos, 43 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. E essa única derrota que foi em jogo oficial, o Brasil só tem uma derrota em jogos oficiais, que foi contra a Bélgica em 2018, uma partida inclusive que o Brasil poderia ter tido uma sorte maior, poderia ter vencido o jogo, poderia ter pelo menos empatado e levado para umas penalidades a partida contra a Bélgica, que teve o Courtois como o melhor em campo. Mas o ponto para trazer por que o Brasil não vai ser o campeão da próxima Copa, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é para a gente separar bem, Copa América e Eurocopa. Aqui na América do Sul, o Brasil acaba reinando bastante perante os adversários que tem. Nós temos aqui na América do Sul de adversários duros o Uruguai, que na última Copa eliminou Portugal, chegou até as quartas de final. Nós temos também a Colômbia, que é um adversário duro, mas já não é mais a mesma Colômbia que deu trabalho em 2014. Nós temos ali um Chile competitivo, que não é seleção que briga por Copa do Mundo. E nós temos a nossa rival, a Argentina, que está sempre competindo, que está sempre tentando causar problemas para o Brasil, mas que hoje vive realmente um processo de reformulação. Enquanto isso, na Eurocopa, nós temos Alemanha, nós temos Inglaterra, França, Croácia, Bélgica, Espanha, Suíça. Nós temos um monte de seleções competitivas. E só para trazer um número para vocês, na última Copa do Mundo de 2018, nós tivemos uma final entre Croácia e França. E a semifinal, a decisão do terceiro lugar, é entre Bélgica e Inglaterra. Quatro seleções europeias chegaram até lá. Então, o maior nível de futebol não está na América do Sul, está na Europa. O Brasil é o melhor que existe na América do Sul. Mas existe uma falsa sensação com os números que a seleção brasileira tem. As pessoas acham que, por ter esse retrospecto, a seleção do Tite vai ser favorita numa Copa do Mundo. E não é bem assim. E é nesse ponto agora que eu vou chegar. No segundo motivo do porquê que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo. E esse segundo motivo é o nível das seleções. Eu gostaria aqui de trazer um número para vocês de seleções que eu coloco à frente do Brasil, seleções que eu coloco no mesmo nível que o Brasil, e seleções que estão crescendo a ponto de serem, inclusive, mais competitivas que a própria seleção brasileira. Vamos lá? As seleções que hoje, na minha opinião, estão à frente da seleção brasileira. Eu coloco França, Bélgica e Inglaterra com total certeza que estão à frente do Brasil. Pelo nível de jogo, pela evolução. Isso que é importante. A evolução do futebol de 2018 para cá. Isso é muito importante para a gente colocar. O Brasil evoluiu, sim. A defesa está sólida. O ataque tem individualidades. Mas em nível de jogo, Bélgica, França e a equipe da Inglaterra estão à frente do Brasil. Mesmo com a França caindo para a Suíça. E existem as equipes que estão no mesmo nível que a seleção brasileira. Nessa relação eu coloco aqui a Alemanha, eu coloco a equipe da Croácia, eu coloco a Espanha, eu coloco a Itália. Todas essas equipes estão no mesmo nível que a seleção brasileira no meu ponto de análise. Você vê uma Croácia que chega numa final de Copa do Mundo e que joga uma partida contra a Espanha, que vai para a prorrogação e termina 5x3 para a Espanha. É realmente um nível de futebol muito alto. E existem as seleções que são adversárias duríssimas se o Brasil pegar numa Copa do Mundo. Pode acontecer numa fase de grupo, pode acontecer em umas oitavas de final. que são as seleções da Dinamarca, seleções da Suécia, da Suíça e também de Portugal. Inclusive, vamos para o próximo ponto, que também é muito importante, que é o terceiro ponto, que é a questão do retrospecto contra as grandes seleções. Eu trouxe aqui para vocês que o Tite no comando da seleção tem 58 jogos, 43 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. Eu separei aqui 7 jogos contra as seleções mais fortes que o Brasil enfrentou. Justamente para trazer para vocês que esse número não é tão positivo assim quando falamos de grandes adversários. Primeiro contra o Uruguai em 2020, no ano passado, pelas eliminatórias, o Brasil venceu por 2x0. O Uruguai é uma seleção que tem perspectiva de chegar até as quartas de finais no máximo. Tanto que foi o que aconteceu em 2018. Não é uma seleção que briga pelo título. Mas o Brasil foi muito bem, venceu por 2x0 e fez o que se esperava. Vencesse o Uruguai. Na Copa América de 2019, o Brasil venceu a Argentina por 2x0, um resultado muito importante. A Argentina é a Argentina do Messi e a gente tem que valorizar realmente toda vez que vencer a Argentina porque é um clássico, é um rival muito duro. Só que depois disso vai vir alguns jogos agora que o Brasil acabou enfrentando nesse período contra as seleções europeias que o cenário não foi tão positivo assim. Em 2018, o Brasil enfrentou a Suíça e empatou por 1x1. A Suíça de 2021, que está na Eurocopa, é uma Suíça melhor do que estava na Copa de 2018. E eliminou a França nos pênaltis. Pode muito bem ser um jogo que o Brasil pode ser eliminado. É uma seleção que está crescendo. Claro que a Suíça não é favorita perante o Brasil, mas é um adversário duro. Nós temos ali Brasil jogando contra a Inglaterra no finalzinho de 2017, se eu não me engano, no mês de novembro. Um amistoso. A Inglaterra estava com um grupo muito jovem, que foi o que terminou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2018. E esse grupo jovem na Inglaterra, em 2017, é verdade que montou uma linha de cinco defensores que o Brasil não conseguiu furar, mas mesmo fazendo isso, foi um jogo que o Brasil não conseguiu passar pela Inglaterra. E temos a Bélgica, que a Bélgica abriu 2x0 nos erros do Brasil e depois só esperou o Brasil errar para contra-atacar. É verdade que o Brasil teve chances, mas o resultado foi de derrota. São esses três motivos que eu trouxe aqui para você justamente entender que nós não iremos vencer 2022 e se a gente não repensar uma maneira de construir um futebol mais agradável, com os jogadores tendo mais sintonia, dificilmente esse cenário vai acontecer para 26 ou para 30. Não que o trabalho do Tite seja ruim. A questão é que as outras seleções estão acelerando mais do que o Brasil. Estão evoluindo mais que o Brasil. Está ficando muito competitivo. Foi-se a época que o Brasil era absoluto numa competição. Esses tempos mudaram. E cabe a nós enxergarmos isso e realmente olhar ao redor do mundo e falar precisamos evoluir mais que as outras seleções para conseguirmos destinos maiores, já que não podemos ter amistosos contra equipes europeias devido ao calendário que foi estabelecido pela FIFA nos últimos anos. E você, concorda com a análise desse vídeo? Não concorda? Comenta aqui embaixo. Eu estou doido para ver o seu comentário e também poder abrir esse caminho para poder conversar com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.